Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Então galera, MIUI 12 Beta China 20.7.16, baseada no Android 10, com patch de segurança atualizado para 1 de 7 de 2020. Então galera, como de costume, todas as vezes que há alguma novidade relevante na Beta China, eu trago um novo vídeo aqui para vocês, para deixar vocês por dentro de tudo que está sendo implementado nas versões betas aí da Beta China, certo? E dessa vez galera, a Xiaomi trouxe um recurso muito bom, que eu estou chamando aí de uma espécie de próprio Shazam da MIUI e a gente vai ver como é que esse recurso funciona aqui. Esse recurso funciona através do Video Toolbox e para isso a gente vai acessar aqui recursos especiais. Vamos até Video Toolbox e aqui nós vamos selecionar o aplicativo que a gente quer utilizar o atalho do Video Toolbox. Aqui a gente seleciona o lado, que está do lado esquerdo, e aqui a gente seleciona os aplicativos que a gente vai ter o atalho do Video Toolbox. Como que funciona isso galera? Eu vou entrar aqui no YouTube, que é um dos aplicativos que está marcado lá para o Video Toolbox funcionar, e aqui eu tenho o atalho do Video Toolbox. É só arrastar para o lado e vai aparecer essas opções aqui. E agora galera, a gente tem esse novo recurso aqui no Video Toolbox, que ele detecta a música que está sendo tocada. Já tem uma música tocando aqui, que eu já deixei pronta, eu vou aumentar o volume. Então galera, como vocês estão vendo aí, ele achou a música, então é uma espécie de Shazam mesmo, e é um recurso muito bom que chega aí para a gente, e aí você pode executar a música aqui no player nativo de música da própria Xiaomi. Então é um recurso muito top galera, era algo que eu não esperava que a Xiaomi iria implementar na MIUI, e a cada dia que passa a MIUI vai ficando melhor. Para vocês aí que estão aguardando a MIUI 12 Global chegar, o meu conselho é aquele mesmo de sempre. Se você quer desfrutar de todos esses recursos que vocês veem, que eu mostrar aqui nos vídeos, que vocês gostam bastante, desbloqueie o bootloader e vai ser feliz na MIUI Beta China, ou então na Xiaomi.eu, ou qualquer outra Custom MIUI que é bem melhor do que a Global.